Música Olá Fokers Olá Bem vindos a Belas Pinto Sensacional From Upside Down Hoje faremos O pudim do Dusty Chocolate Pudding Música 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 Eu encontrei o chocolate Música Música Essa receita é clássica de pudim de chocolate, e é muito fácil, são poucos ingredientes. Mas tudo isso só depois do nosso momento, momento, blim blim. E nosso momento tudo de hoje é pra falar do nosso Apoia-se, não é Patreon, é Apoia-se. Fizemos nossa página do Apoia-se para pedir a ajuda de vocês para continuar o nosso, na verdade não é nem para continuar, para retomar o nosso projeto de podcast, que é o Foodcast. Se você não conhece ainda o nosso podcast, o link está na descrição do vídeo. Basicamente a gente está pedindo ajuda para pagar a edição do nosso podcast. A gente não tem tempo de editar, né? É um projeto que a gente gosta muito de fazer, e o resultado fica bacana aqui nesse episódio. A gente já teve vários convidados legais, né? É, são episódios de mais de uma hora de duração, assim, bem legais, que a gente pode realmente entrevistar pessoas, falar a respeito de coisas que a gente gosta com mais tempo. É verdade. É, expor a nossa opinião sobre as coisas, né cara? Sobre a vida, o universo e tudo mais, né? E nós temos uma apoiadora até agora. Uma apoiadora. Mas começa assim, começa com um, né? E se você quiser apoiar, o link está aqui no card, na descrição do vídeo, lá no site da Apoia-se, tem todas as metas e os benefícios para vocês. Você pode contribuir com o quanto você quiser. Mas é isso, apoia em nossa causa. É fácil. Você vai precisar de pouquíssimos ingredientes. Gosto muito, quando é fácil, rápido e delícia. Você é muito preguiçoso, né? Pra caralho. Para a calda, delicinha, você vai precisar de uma xícara de açúcar e uma xícara de água. Para o pudim, uma lata de leite condensado, uma xícara de chocolate em pó, aquele chocolate de verdade. Sim, aquele. Aquele que não é, que não é chocolatado. Leite. Duas medidas da lata de leite condensado, de leite. Leite. Depois você colocar o leite condensado? Não devo. Leite. E três horas. Vamos começar fazendo um caramel. É melhor! Então, aquece uma panela. Vamos colocar aqui a suquinha. E mexe, mexe, mexe. Então, na verdade não. Não? Não é pra mexer? Não. Então, eu vou deixar aqui derreter e dar uma queimada. Como você define a cor de caramel? É aquele laranja meio... Meio ocre. É engraçado porque assim, o caramelo é difícil definir a cor, mas usa-se muito a cor de caramelo em tudo, né cara? Você pode ver no Guaraná, por exemplo, em um monte de lugar, você vê lá caramelo, não sei o que lá. Corante, caramelo... Corante, caramelo. Tá vendo? Olha o Demogorgon levantando aqui. Muito cuidado pra não espirrar esse açúcar queimado. Afaste as crianças, cara. Na pele. Por quê? Porque queima a valer para caralho. Tá muito quente. Tá muito quente. Você não tá muito quente. Caralho, mano! Muito cuidado pra não espirrar esse açúcar queimado. Afaste as crianças. Já tô acaramelado. Ei, para de mexer. E a gente joga água. Pode ser água quente ou água normal, como a gente tá usando aqui. Espera um pouquinho. Ih, endureceu, mano. Ele endurece e você vai pensar... Caralho, endureceu. Fiz tudo errado. Fudeu. Oh my god, oh my god, oh my god. Vai virar tipo uma bala dura. Virou já. Espera um pouquinho e ele vai começar a amolecer. Agora a gente começa a quebrar e esse açúcar começou a derreter, tá vendo? Ele vai derreter de novo. Ahn... Ahn... Afaste as crianças. Essa água suja aqui tá certo? Já dissolveu ele até a cor. É isso mesmo? Mas é isso mesmo? É pra ficar assim essa água suja preta? Não, agora vai engrossar e vai virar uma calda. Eba! Acabou. Já tá bom já. Tá puxando, tá puxando. E a gente vai colocar dentro dos ramequinhos. Boa! Que delícia. Nossa, coquembu. Agora vamos fazendo frio do pudim. Olha o tamanho desse negócio aqui. É que ele é processador e faz muito boas aqui. Chega a ser quase um desrespeito com a comida que você botei dentro dela. É tão fácil. Olha, lembra que eu fazia no começo que era muito fácil? É muito fácil porque a gente vai pegar todos os ingredientes e colocar tudo aqui de uma vez só. O leite condensado. O leite condensado e mais duas medidas de leite. De leite. Sempre coloca no liquidificador. Primeiro os líquidos. Pra ficar mais fácil pra bater. Sim. Bem lógico. Ouvito. Coloca um de cada vez, né? Porque vai que tem um pôr. Vai que dá merda, né? E uma xícara de chocolate do padre. Bate até ficar tudo bem homogêneo. Toma! Baby shake. Shake, shake, shake. O baby shake. Aí, ó. Café da manhã dos campeões, velho. Isso daí. Deus me salve. Cubra todos eles com o pé no mínimo. Coloque os ramequins ou a forma dentro de uma forma com água e leve no forno pré-aquecido a 180 graus por uma hora e meia. Não! Finalmente! Gelou. Demorou, hein? A nossa, a gente deixou 5 horas gelando. Porra, mano. E acho que temos. Acho que temos. Então vamos ver o seguinte. Vai ter que ter, velho. Vai ter que ter. Com a colherzinha, a gente passa aqui assim, ó. A gente vai pegar o prato. Já coloca assim, ó. Vi... Vral! Nossa, nem que eu gosto de dar uma esquentadinha aqui que daí já derrete. Já desce e já desce azeitado. Vai ser mais, vai ser mais. NOOOOO! Nossa Senhora! Ó, vamos provar. Vamos provar. Ó, ó, ó. Olha o miolinho que ficou perfeito. Nossa, mano. Olha a textura. Aí. Uhu! Nossa, mano. Nossa, mano. É muito bom. É muito fácil. Muito fácil mesmo. Faça em casa, mandem fotos pra nós. Usando a hashtag. Meus Feliz no Instagram. Stranger Things. É isso aí. Dustin. Aproveita esse momento pra deixar seu comentário. Dá like se você curtiu. Porque realmente nos ajuda. Eu já vou te informar outra aqui, peraí. Ó, ó, ó. Vixão, ó. Agora você vai na displicência, né? Ó, ó, ó. Quando a gente já tem o take, velho. Ó, ó. Lembre-se de ativar a notificação clicando no sininho pelo celular. É isso aí. Que daí, toda vez que tiver um episódio novo, você recebe a notificação. Sim. E não perca Hungry Games. É isso aí, o nosso gameplay. Espalhe pras pessoas. Diga, olha, Melos Feliz tá com gameplay agora sensacional. Os caras são muito legais jogando videogame e tudo mais. Sai quase toda semana no fim da semana. Geralmente na sexta-feira. Sexta-feira. Sexta-feira? É. É. Sexta-feira quase toda semana. A ideia era pra ser toda semana. Mas... A vida acontece no meio do caminho, né? É. Então, isso gira. Quais jogos vocês querem que a gente jogue? Que a gente joga. A gente joga. A gente ouve vocês. A gente lê os comentários, comenta. Manda seu comentário. Dê seu like se você curtiu. Até semana que vem. Tchau.